Meu nome é Maria Cecília Ferreira de Lima, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental. E neste vídeo eu vou abordar a efetividade interpessoal e validação. Na efetividade interpessoal, com frequência, a gente precisa pedir algo para outra pessoa ou fazer uma negativa de um pedido. Essas habilidades foram descritas em outro vídeo feito pela doutora Lia, em que ela aborda a efetividade interpessoal e o acrônimo Dear Man. Mas também faz parte da efetividade interpessoal cuidar e manter as relações, principalmente quando as relações são com colegas de trabalho, com chefes, com familiares e até mesmo com amigos. E Marshall Linehan, no seu livro sobre terapia comportamental dialética, sugere numa das fichas o acrônimo Give. G seria, seja gentil, não ameace, não critique, não julgue, não seja agressivo com a outra pessoa, ouça com gentileza. I, mostre interesse. Ouça o que a pessoa está falando, não interrompa, não fique tentando encurtar a conversa, mudar de assunto ou ficar olhando para o celular durante a conversa. V, valide as emoções e a perspectiva da outra pessoa. E é, mantenha um estilo tranquilo, sorria, tenha bom humor, seja gentil e bem-humorado com a outra pessoa. Em uma aula, Christine Padeschi, uma terapeuta cognitiva comportamental da Califórnia, levantou que o sorriso acalma a amígdala. A amígdala é o centro da reatividade, da raiva, do medo, da ansiedade no cérebro. Então, com o sorriso, é possível acalmar a minha própria amígdala e a amígdala da outra pessoa com quem eu estou interagindo. Agora, a terceira letra do acrônimo, o V, é sobre validação. E a validação é muito importante. É tão importante que Masha Linehan, no seu livro, dedica duas fichas à validação. E o que é exatamente a validação? A validação é a capacidade de ver o cerne de verdade que existe na emoção e na perspectiva do outro. É você ter a capacidade de verificar o que está acontecendo, os fatos, e identificar o que há de verdade. Usando uma metáfora, seria como encontrar uma pepita de ouro de verdade no meio de um montão de areia. E por que a validação é tão importante? Porque a validação pode ajudar a manter a relação. Pode fazer com que a outra pessoa se sinta ouvida e não julgada. E com isso, esteja mais pronta a se abrir ao que está acontecendo. Também é muito importante porque a validação pode ajudar a baixar a reatividade emocional, a raiva e a pressão por alguém estar certo e o outro estar errado na interação. E finalmente, a validação permite que as emoções abaixem de intensidade e que se consiga encontrar uma solução para o problema apontado e talvez até ao melhorar a proximidade entre as pessoas e melhorar a qualidade da relação. Isso é muito bem abordado num vídeo feito por Brené Brown sobre empatia, que está disponível no YouTube. Nesse vídeo, ela mostra como a empatia, que é validante, aproxima as pessoas e ajuda a diminuir a intensidade emocional. Já a simpatia, que é invalidante, como ela causa distanciamento e muitas vezes mágoa. Outro motivo, então, para validar é que a invalidação é dolorosa e magoa muito. Agora, a Marcha Linehan, no seu livro, fala de seis níveis de validação. O primeiro nível seria ouvir o que a outra pessoa está falando, ouvindo, se mostrando presente e interessado no que a outra pessoa está falando. O segundo nível seria refletir, isto é, ouvir e devolver para a pessoa o que você percebeu, o que você entendeu. Aqui é muito importante estar aberto para a correção do que a outra pessoa possa ter. Pode ser que você não tenha compreendido exatamente o que a pessoa estava tentando comunicar. E aí você precisa estar aberto a ouvir e tentar entender de novo. O terceiro nível seria ler mentes, isto é, identificar, ler questões corporais de comunicação não verbal que estão sendo expressadas. Então, por exemplo, seria ver que a pessoa está querendo começar a chorar e oferecer um lenço para ela enxugar as lágrimas. Ou então, seria um colega de trabalho que chega muito irritado ou muito triste com uma interação que teve com o chefe e você dizer, olha, está me parecendo que você está muito chateado com alguma coisa, mesmo antes da pessoa dizer alguma coisa. O quarto nível seria você expressar compreensão do que está acontecendo dadas as circunstâncias da pessoa. Então, voltando ao colega de trabalho, eu entendo que você esteja muito chateado, muito magoado com a forma com que o chefe falou com você. E o quinto nível seria identificar que faz sentido, não só para aquela pessoa, mas para qualquer outra pessoa que estivesse naquela circunstância, inclusive você, está se sentindo dessa forma. Então, seria dizer algo do tipo, eu também ficaria muito chateada se o chefe tivesse falado comigo daquela forma. E o sexto nível de validação é ser você mesmo e tratar a pessoa com igualdade, tratar a pessoa da forma que você gostaria de ser tratada naquela circunstância. Agora, aqui é muito importante lembrar que validar não é concordar e não é validar o inválido. Então, voltando lá no exemplo do colega, se o chefe tiver falado com a pessoa, brigado com a pessoa, com o colega de trabalho, porque ele cometeu um erro grave, Validar seria dizer que entende que ele esteja muito chateado com a forma com que o chefe falou com ele, mas não seria validar o erro que ele cometeu, dizendo que o erro não é importante ou que o erro não faz sentido. Aqui a validação é só do que é válido e, neste caso, seria da emoção do colega de trabalho. Então, a validação é uma estratégia muito importante nas relações interpessoais, é uma estratégia que precisa ser treinada, que precisa ser usada com frequência para que ela se torne cada vez mais natural e fazer parte do seu repertório a fim de melhorar as relações interpessoais. Música Música Música